Salve ações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Cano Nobre. Galera, como previsto no nosso vídeo do Meia Lua, do plantão Meia Lua aí, né? Nós tivemos, sim, algumas informações do filme do Mortal Kombat liberadas hoje, mas não foi um trailer, pelo menos até o momento, foram algumas imagens com informações relacionadas ao filme. E nós vamos fazer dois vídeos hoje. Um, esse primeiro agora, mostrando todas as imagens aqui, a gente analisar um pouquinho os ambientes, os personagens e tudo mais. E depois a gente vai trazer um vídeo falando somente da parte da história, porque tem muita coisa ali que eles colocaram pra gente, que a gente vai traduzir, entender melhor o que tá acontecendo, pra gente poder formar uma opinião direitinho, mas tem algumas coisas ali que eu tenho certeza que muita gente já ficou meio com o pé atrás, inclusive eu, cara. Mas antes de continuar, se você já sabe o procedimento, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site camiola.net, a nossa plataforma roxa de lives, e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês. Então, vamos lá, galera. Sem mais delongas, eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui pra que vocês possam ver. Eu já deixei aqui as imagens do filme separadas, pra gente poder ver e analisar juntos aqui, no site ew.com, que eles liberaram tanto as imagens quanto as notícias relacionadas ao filme aí, né? As sinopses, falando um pouco dos personagens e tudo mais. E aqui nós temos a primeira imagem, galera, de Liu Kang e Kung Lao. Olha só, eu particularmente achei bacana todos os dois personagens. Inclusive o Liu Kang, ele tem uma outra imagem que foi liberada aí, que mostra ele de corpo inteiro pra vocês verem melhor. Porque aqui, com essa roupa, a gente pode ver ali, aquela faixa na cintura que ele tem ali, né? Segurando aqui a roupa e tudo mais. E essa parte de cima tá um pouco estranha. Mas na próxima imagem, a gente tem um vislumbre melhor de como tal personagem. Já o Kung Lao, cara, eu achei bem legal, porque assim, o traje dele se assemelha realmente ao que a gente tá acostumado a ver nos jogos de Mortal Kombat, alguns detalhes ali, entendeu? Mas, principalmente, cara, o chapéu característico que, obviamente, estaria no personagem, porque não tem como você pensar aí com o Kung Lao e não ter o chapéu dele. Tá aqui aparecendo também, ele com a pose característica segurando assim na lâmina, como se ele fosse tirar o chapéu e tacar, então muito legal. Agora, esses foguinhos aqui na mão do Liu Kang, cara, essa computação gráfica aqui eu acho que precisa de uma melhora, né? Pode ser que tava no início do VFX aqui, eles estão melhorando esse negócio ainda, mas, beleza, vamos esperar pra ver como é que vai ser, porque isso aqui é simplesmente uma imagem, entendeu? Eles estão numa espécie de templo aqui, parece também um ambiente, a gente pode ver uma estátua aqui numa pose de luta e tal, pode ser até o templo Shaolin, onde eles treinam ali, né? Vamos esperar poder ver qual é. E a próxima imagem aqui, galera, ó, nós temos, deixa eu até desfazer o zoom que eu tinha feito ali, ó, o nosso querido Liu Stan, que realmente é o personagem chamado de Cole Turner, que a gente tem visto aí há bastante tempo, e ele de fato é um boxeador dentro do filme. Eles contaram um pouco no site do EW aí sobre o personagem, falando que ele é um boxeador, que tá em decadência e tudo mais, ele tem uma marca de nascença com o símbolo do Mortal Kombat, a gente vai comentar sobre a parte da história em um segundo vídeo, que a gente vai postar ainda hoje pra vocês. Essa adição de um novo personagem, cara, como já era esperado da gente aí, né, que a gente desde o início lá, desde os primórdios com notícias sobre o filme, a gente já estava ouvindo falar que teria um personagem fora do que existe dentro do roster do Mortal Kombat. Eu fico preocupado, cara, desse personagem do Liu Stan aqui acabar roubando tempo de tela de outros personagens do próprio Mortal Kombat que poderiam ser melhor aproveitados, entendeu? Então assim, eu já fiquei meio com o pé atrás com essa decisão de colocar um personagem novo. Eu sou muito a favor, eu já disse várias vezes aqui em vídeos, deles criarem coisas novas pra franquia, como foi o caso do Scorpions Revenge, que eles modificaram algumas coisas ali, pecaram em algumas, tá? Mas no final das contas, ficou um filme muito legal, muita gente gostou, apesar de alguns não terem gostado. Mas nesse caso aqui, cara, eles têm que tomar muito cuidado com isso, porque já é fato que esse personagem novo aqui, ele vai sim pegar tempo de tela de outros que poderiam ser melhor aproveitados, cara. Só nos resta esperar pra poder ver como é que isso vai funcionar. E a próxima imagem aqui, galera... Ah, meu amigo, meu Deus do céu, finalmente nós estamos vendo aqui, porque a gente já sabia o roster inteiro do filme, né? O roster, os atores do filme, no caso, né? E é a primeira vez que nós vemos Hiroyuki sanada aparecendo aqui, rapaz, olha o nosso querido Scorpion. Mas vejam só, nós temos aqui ele e o Sub-Zero, o Joe Taslin tá cravando a kunai do Scorpion aqui no ombro dele e tal, a gente pode ver aqui que tem uma corda que tá arrebentada, e a gente pode ver aqui também onde tá segurando a cordinha e tudo mais, e a lâmina que parece até um pouco torta. Isso aqui definitivamente deve ser a kunai do Scorpion, entendeu? Que eles estavam lutando e tudo mais. Daí o Sub-Zero acabou arrebentando e utilizando contra ele. Pode ser a cena onde o Scorpion acaba morrendo, não sei. Só que assim, o Sub-Zero aqui, ele não parece estar com seus poderes de criomancia, e vocês vão entender por que daqui a pouco em uma outra imagem que ele aparece, cara. Mas muito legal a gente ver o Hiroyuki Sanada aparecendo pela primeira vez. Eu queria já ver ele caracterizado de Scorpion, mano, com a roupa e tudo mais. Mas eles não vão entregar as coisas de bandeja assim, não é mesmo? Então vamos lá pra próxima imagem, galera, ó. Essa imagem do Kano aqui, cara, foi uma coisa assim, quando eu olhei eu falei, mano, beleza. Eu gostei da escalação do ator pra poder viver o Kano e tudo mais, mas por que que eles fizeram o bendito implante cibernético do olho dele dentro do rosto, mano? Porque a gente pode ver aqui, ó, o fechozinho de luz vermelho do olho dele, ó, indicando que, poxa, é um implante cibernético isso daqui, sabe? Lembram até Exterminador Futuro esse negócio. E a gente pode ver também as cicatrizes no rosto e tudo mais, indicando que essa parte aqui foi toda estourada, eles implantaram alguma coisa nele ali e depois fecharam. Eu era muito mais a favor deles terem mantido a característica do personagem que aquele implante cibernético exposto mesmo pra gente, aquele metalzão com aquele olhão vermelho e tudo mais. Eu fiquei até pensando, tipo, os caras quiserem economizar na produção? Por isso que eles fizeram simplesmente um fecho de luz vermelho e um pouco de cicatriz no rosto do cara, sabe? Eu até comentei com a galera lá no grupo do Telegram, tá ok, eles fizeram isso daqui. Mas se eles acabarem, por exemplo, arrebentando o rosto dele numa luta, daí expondo o implante cibernético, tá ok. Mas eu acho que eles deveriam ter colocado diretamente já o implante cibernético ali. E a próxima imagem aqui, galera, ó, é a nossa querida Sonya Blade descendo o sarrafo no Kano, rapaz, porque ele tá caído aqui. A gente vê que ele já tá com as cicatrizes no rosto, provavelmente já com implante cibernético. Eles estão numa espécie de deserto, não sei muito bem o que pode ser esse ambiente aqui. De acordo com o Mortal Kombat 11, uma base da Special Forces ficava no deserto. Eu não sei se eles vão seguir mais ou menos aí, pegar de referência esse ponto ou poder colocar realmente uma base da Special Forces no deserto no filme também. Mas nós temos aí também um vislumbre da nossa querida Sonya Blade dando um pau no Kano, como já era de se esperar. E a próxima imagem aqui, galera, nós temos Jackson Briggs com seus braços mecânicos aqui, rapaz, segurando o que parece ser um martelo. Olha só, hein? Assim, eu não creio que seja um martelo do Shao Kahn ainda. Até porque o pequeno vislumbre que a gente tem do personagem aqui, ele parece ser grande, tá? Porque o Shao Kahn a gente sabe que ele é grande e tudo mais. Mas ele não me parece ser tão forte. Mas não dá pra ver muito também. Vamos ser justos aqui, né? Tá borrado e tudo mais. Mas que isso aqui é um martelo, isso é. E ele tá segurando com os braços, cara. Será que a gente pode acabar vendo uma luta do Jax contra o Shao Kahn aí? Ou isso aqui é simplesmente um Minion que tá aparecendo? Eu tô mais inclinado a achar que é um Minion. Eu não acho que eles vão utilizar tanto o Shao Kahn nesse filme, não. Talvez por uma sequência, se houver uma sequência, entendeu? Eu acredito que o nosso querido Imperador de Outworld, ele deva aparecer algumas vezes, talvez, mas não entrar em batalha já de cara assim. E a próxima imagem aqui, galera, que nós temos que conferir, olha só o ponto que eu comentei com vocês lá naquela imagem lá do Sub-Zero com o Scorpion, né? Do Hiro Yoko Sanada lá, com o Joe Taslin. Agora nós temos aqui o Sub-Zero aparecendo. Reparem que a gente tem aqui a máscara do Sub-Zero que tá sendo tapada pelo gelo. Isso daqui, pra mim, é uma clara referência ao Mortal Kombat X. Quando ele faz assim com as mãos e cria a espada de gelo, entendeu? Ele faz exatamente isso aqui no Mortal Kombat X e ele tá fazendo isso no filme também. Mas vejam só que os olhos dele agora já estão diferentes. Não estão mais pretos, como a gente viu naquela primeira imagem. Quer ver? Deixa eu até voltar lá, pra que vocês possam ver. Aqui, ó. Os olhos do Sub-Zero aqui estão pretos, tá vendo? Ele não tá com aquela lente de contato azul, que tá mostrando ali agora nessa nova imagem, ó. Voltando aqui, tá vendo? Então, isso leva a crer que ele não tem os seus poderes de criomancia. E eu já li um pedaço já do que eles mostraram de história no EW aqui. Parece que é isso mesmo, cara. Porque tem um trecho onde eles citam que o Shentsung manda ele pra poder caçar o Kou. E na frase lá diz o seguinte. E agora o Sub-Zero com os seus poderes de criomancia. Parece que ele não tem inicialmente esses poderes. Galera, isso é zoado em vários níveis, que eu não consigo explicar pra vocês. Ele conseguir os poderes de criomancia dele depois, pelo jeito, com o Shentsung, vai ser um treco assim que... Nossa, mano. Foge muito do que a gente conhece da história do Mortal Kombat, sabe? Porque ele vem de uma família de criomancers. Ele não ganha esses poderes depois. Cara, eu não sei. Tem algumas decisões aqui que eles estão tomando que me deixam com medo, velho. Mas vamos lá. Próxima imagem aqui, galera, ó. Aí, ó. Eu tinha comentado com vocês da imagem do Liu Kang. Agora a gente tem um vislumbre melhor da roupa dele, entendeu? Ele tá um pouco mais maltrapilho do que deveria ser. Mas, beleza. Aqui a gente vê o Liu Kang com a roupa inteira, o foguinho na mão aqui, com esse efeito que tá precisando de um trabalho melhor pra poder parecer mais real na mão dele aqui. É meio esquisito. Mas tá bom. Vamos levar em conta que eles ainda estão trabalhando nos efeitos especiais desse filme. Então por isso que tá esquisito desse jeito. Aí a gente pode ver também as roupas do Kung Lao aqui, ó. Ele de corpo inteiro e tudo. Que de fato se assemelham, cara, ao que a gente vê do personagem aí no Mortal Kombat 11 e tal. A do Liu Kang lembra um pouco, mas eu achei essa parte de cima da roupa dele aqui mais maltrapilha do que deveria ser. Mas a caracterização do Ludlin, que faz o Liu Kang, né? Que é o ator aqui. Eu achei muito bacana, cara. Ele com os cabelos longos e tudo mais. Pessoal, acho que no grupo do Telegram que comentou aqui, ele até lembra um pouco, mano. O Robin Shaw, que é o Liu Kang do primeiro filme do Mortal Kombat, foi lançado lá em 95, se eu não me engano. Só que uma versão até mais jovem, vamos dizer assim. Então ficou bem bacana, cara. E por enquanto, galera, são estas imagens aqui que eu tinha pra mostrar pra vocês com relação ao filme do Mortal Kombat. Das novidades que a gente tava esperando desse projeto aí. Só reforçando, galera, como eu falei com vocês anteriormente aí, nós iremos lançar ainda mais um vídeo hoje sobre o filme do Mortal Kombat, mas agora trazendo todos os pontos da história que o site do EW postou lá pra gente, beleza? Então, fiquem ligados aqui no canal e eu quero saber agora de cada um de vocês aí que estão assistindo o vídeo. O que é que vocês acharam destas imagens do filme do Mortal Kombat? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? O que vocês esperam do filme agora com algumas revelações que nós tivemos aqui com relação à questão do figurino, algumas coisas de roteiro que eu tenho certeza que muitos aí já leram também e a gente vai comentar no outro vídeo. Eu vou adorar ver a opinião de cada um aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada pra o fim esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos, galera! E fomos, galera!